Mas as nossas memórias são coisas que a gente não perde, que a gente pode voltar lá, tentar habitá-las com a mesma alegria, com a mesma satisfação com que a gente viveu, as coisas que a gente viveu. É uma forma sábia de olhar para o passado. E quem vai falar disso aqui pra gente? Será Mário Quintana? Lindo para um outro amigão meu aqui. A vida é um incêndio, nela, dançamos. Salamandras mágicas, o que importa restarem cinzas se a chama foi bela e alta? No meio a toras que desabam, cantemos a canção das chamas, cantemos a canção da vida na própria luz consumida. Tenho andado distraído Paciente, indeciso Ainda estou confuso, só que agora é diferente Estou tão tranquilo e tão contente Quantas chances de espreite E sei quanto que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava provar nada pra ninguém Eu fiz em mil pedaços Pra você juntar E queria sempre achar explicação Porque eu sentia Como um anjo caído Fiz questão de esquecer E mentir pra si mesmo É sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança Já não me preocupo se eu não sei porquê As vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Eu vejo o mesmo que você Tão correto e tão bonito O infinito é realmente um dos meus espantinhos Sei que às vezes uso Sei que às vezes uso palavras repetidas Mas quais são as palavras que nunca são de nós Me disseram que você Estava chorando Foi então que eu percebi Como eu lhe quero tanto Já não me preocupe se eu não sei porquê As vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Eu quero o mesmo que você Eu vejo o mesmo que você Eu sinto o mesmo que você Eu sei que você